Gente, boa tarde. Olha como eu tô aqui numa bagunça que só fiz a misturinha. Aqui eu pintei ontem, aí eu pintei as folhas, ó as folhas lá, ó, tá uma bagunça aqui, mas não olha não, tá, gente? Essa é a minha mesa de gravação. Vou mostrar a visão pra vocês da minha mesa de gravação. E aí, como eu tô fazendo live, não tá dando pra fazer lives lá. Aí, eu tô usando essa outra mesa aqui, ó, gente. E aí, tá uma bagunça. Olha a Milton aqui, gente, que linda, né? Aí sempre tem uma baguncinha. Olha que lindinha essa orquídea aqui também, ó. Eu vou fazendo, vou deixando aí, vou testando algumas coisas. Amo essa orquídea falianópolis branca, ó, gente. Incrível, né? E aí, ó, gente, de pertinho, tô deixando secar pra finalizar com alguma laca. Você pode tá utilizando tanto a tinta acrílica fosca como acrílica brilhante, mas tem que utilizar a tecido, tá bom? Aí, essa aqui é a tecido na verde oliva. E aqui é acrílica fosca, mas pode ser acrílica brilhante, tá? Mas tem que ter a tecido também e finalizar com a goma laca, tá bom? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O que é isso?